Por amor a esses vinte, não destruirei a cidade. Gênesis 18, 31 Muitos pais, familiares e amigos, inúmeras e incansáveis vezes, choram no colo do Deus Altíssimo em oração pelas pessoas que lhe são queridas e que não conhecem ou rejeitam a palavra de Deus. Abraão também se curvou diante do Senhor com um clamor semelhante. Deus pretendia destruir Sodoma e Gomorra em virtude dos graves pecados dos seus moradores. Abraão, no entanto, tinha um sobrinho chamado Ló morando naquelas terras. Isso levou Abraão a interceder em favor das cidades num grito de socorro. Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo. Isso disse Abraão ao iniciar as suas tentativas de barganha com Deus. Contudo, essa barganha é diferente. É comum ouvirmos pessoas barganharem com Deus oferecendo ofertas, pensamentos ou ações próprias para tentar convencer o Criador. Abraão não apela para aquilo que ele poderia oferecer, pois humildemente reconhece que eu sou um simples mortal. Ele apela para aquilo que Deus é, amor e justiça. A sua confiança repousava nas qualidades de Deus e não em suas obras pessoais. A resposta do Senhor foi imediata. Deus disse, por amor a esses vinte, não destruirei a cidade. E como um refrão, as palavras por amor foram repetidas, esboçando o desejo de Deus em salvar todos. Por amor, o Senhor livrou Ló e a sua família da destruição. Por amor, Deus deu o Seu Filho Jesus em sacrifício, providenciando salvação para nós, para nossos filhos, familiares e amigos, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Por isso, falamos com Deus em oração, confiando naquilo que Deus é e pedimos que Ele conceda fé a todas as pessoas. Oremos. Senhor, eu clamo a Ti por todos os meus familiares e amigos que não conhecem a Tua salvação. Eu sou um simples ser mortal, mas Tu és amor e justiça. Por Teu amor, salva-nos. Em nome de Jesus. Amém.